Bom, também nesta super semana em Brasília, o advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula para ocupar uma vaga no STF, será sabatinado no Senado. E o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar uma das ações que podem tornar Jair Bolsonaro inelegível. O processo se refere à reunião com embaixadores, na qual o ex-presidente fez ataques ao sistema eleitoral. André Viana. O André Viana tá aqui, ó. Tá microfonando, correndo às pressas. Por isso que eu tô aqui, ó. Tá lá, tá microfonando? Isso. Fala, Viana, bom dia, meu irmão. Bom dia. Ih, o seu mic, hein, cá. Aí. Agora sim, tá me perguntando? Agora sim. Agora foi, agora foi. Desculpa, tá uma correria aqui. Sabe como é, esses negócios de evento? Cara, rádio ao vivo, vamos nessa. Vamos nessa. Perdão, qual que é a pergunta mesmo? Só pra começar. A pergunta era, o que vai sair dessa reunião do TSE? Os aliados do ex-presidente estão dando meio como certa a derrota do Bolsonaro. Então, a espera é que realmente seja derrotado Jair Bolsonaro nessa questão. Mas vamos primeiro lembrar os nossos ouvintes, todo mundo que tá nos escutando, que tá nos assistindo também pelo YouTube, o que exatamente que começou, né, toda essa questão do Bolsonaro aí no TSE. O processo começou depois de uma denúncia que foi apresentada pelo PDT em agosto de 2022, depois do Bolsonaro fazer aquela reunião com embaixadores e representantes de outros países e atacar as urnas eletrônicas. Paulo Senta, desculpa. Por favor. Ah, muito obrigado. Muito gentil da sua parte. Boa. Aí o André Viana sentou aqui num puff do lado da nossa... Não tem bancada, né? Do nosso lounge. Nossa apresentação. Nosso jornal lounge hoje. Continuando. Pois é, depois desses ataques às urnas eletrônicas, Jair Bolsonaro recebeu, teve essa denúncia apresentada pelo PDT. E segundo o partido, o ex-presidente incorreu em duas condutas que levam à ineligibilidade. Ou seja, ele deve se tornar inelegível por dois tipos de comportamentos diferentes, sendo eles o abuso de poder econômico e também o uso indevido de meios de comunicação social. Além disso, um documento encontrado na posse do ex-ministro Anderson Torres foi incluído no processo no início deste ano, depois de um pedido do PDT. O documento, que é aquele batizado de Minuta do Golpe, era o rascunho de um decreto presidencial que permitiria a Bolsonaro declarar estado de defesa e intervir na sede do TSE em caso de derrota nas eleições. O julgamento pode ser, vai acontecer na quinta-feira, mas pode ser estendido também aos dias 27 e 29 deste mês, ou seja, semana que vem, caso esse primeiro dia de julgamento não seja o suficiente. Agora, existem mais coisas que estão acontecendo nessa semana. Quando o João Pedro falou que realmente era uma semana muito, assim, extensa, uma semana com muita coisa acontecendo aqui na capital do país, ele não estava mentindo, porque também vai ter a sabatina do Cristiano Zanin nessa semana. que ele vai ser decidido aí se ele vai ser ou não o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, o Davi Alcolumbre, confirmou para a quarta-feira, essa sabatina, em que... Perdão. Ele foi indicado para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski. Se aposentou em abril. A expectativa do governo é que Zanin seja aceito pelos senadores durante a sabatina, uma vez que ele só precisa de 41 votos dos 81 senadores aí que estão na questão. Nos últimos dias ele tem visitado vários parlamentares, tem feito aí sua média entre os parlamentares para conseguir, né, um pouco mais de apoio. E até a última sexta-feira ele já tinha visitado 70 dos 81 senadores. Eita! Pois é, muita gente, muita gente mesmo. Então, a expectativa do governo... Bom, se visitou 70, ele está conversando também com os senadores da oposição, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, na semana passada, a própria Damares Alves, que basicamente personifica a oposição, de certa forma, ela falou que, ah, não, gostou da conversa que eles tiveram, que agora já mudou de opinião sobre ele. O Flávio Bolsonaro deu indicação também de que pretende votar a favor de Zanin e não vai encontrar dificuldade, aparentemente, né? É, aparentemente não vai ter dificuldade alguma. De fato, já se espera mesmo que... Já é dado como certo, de certa forma, pelo governo, essa aprovação dele aí para o Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro está entre esses 70, não? Aí já é um pouco mais complicado. Aí o buraco é mais embaixo, né? Aí é um pouquinho mais complicado. Até o momento não temos nenhuma definição quanto a isso, mas a expectativa é que não esteja aí. Agora temos. É, claro. André, que perguntas serão feitas? Imagina. Altas pegadinhas aqui com o André Viana já. É, não, é só para deixar. Você não tem a lista ainda dessas perguntas, né? Dessa batida. É, não. Mas vai ser importante para a gente conhecer o Zanin. Com certeza. Alguém aqui sabe que o Zanin não tem uma obra literária jurídica extensa. Aliás, ele tem um livro que fala sobre a estratégia dele na defesa do Lula na Lava Jato. E só. Então, a gente não sabe o que ele pensa sobre assuntos diversos. O que ele pensa sobre assuntos econômicos, a visão dele sobre temas sociais. Alguém sabe aqui, senhor Zanin, até que ponto, por exemplo, ele é a favor da liberação da proibição do aborto? Não. Ninguém sabe. Política de encarceramento. X. Não sabe. A gente sabe de um caso específico, né? A gente sabe de um caso específico. Mas os demais. Mas isso é importante para que a gente conheça, né? A pessoa que vai ocupar por algumas décadas um dos assentos do STF. Obrigado, André. Obrigado. Bom, agora um absurdo. Ontem Jair Bolsonaro pediu desculpas nas redes sociais, depois de divulgar uma notícia falsa sobre a vacina contra a Covid-19. No sábado, o ex-presidente havia dito que o imunizante da Pfizer continha dióxido de grafeno, que, segundo ele, se acumularia nos testículos e nos ovários. A declaração foi feita em Jundiaí, no interior de São Paulo, enquanto o senador Marcos Pontes falava sobre a importância do material para o desenvolvimento econômico. Agora que eu vou cair para trás daqui, tá? A vacina de RNA tem dióxido de grafeno. Onde ele se acumula, segundo a fase que eu fui lá ler, que ele tem lá. O testículo e o ovário. Eu li a duas. Nesse domingo, Bolsonaro se retratou e publicou o seguinte texto nas redes sociais. Como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno. Por isso, inadvertidamente, relacionei a substância com a vacina. Fato desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez, lamento o falado e peço desculpas.